da meia-maratona do sol, que vai acontecer em setembro, e o seu kit de corrida. Vou mandar um abraço aí para o Mardó, que está ele e a família toda nos assistindo. Obrigado pela audiência. Ciro Marques está dizendo, Enio Cinedino, veja isso aqui. A gente talvez não tenha mais tempo, mas vamos lá. O governo do presidente Luiz Nascido da Silva gastou R$ 196.770 em cinco móveis e um colchão para o Palácio do Alvorada. A notícia é da Folha de São Paulo. Foram adquiridas em uma loja de um shopping de design e decoração em Brasília, uma cama, dois sofás e duas poltronas. Em outra loja, o governo comprou um colchão king size. Os gastos mais altos foram com sofá, com mecanismo elétrico, puxa vida, reclinável para a cabeça e os pés, que custou R$ 65.140 e com a cama, R$ 42.230. As peças têm revestimento de couro italiano, 100% natural, com tratamento exclusivo para evitar ressecamento. Além disso, foi comprado também um sofá de 306 centímetros, ou seja, 3 metros e 6 de largura, por 1,10 de profundidade, com mecanismo elétrico reclinável para cabeça e pés, revestidos em couro, na tonalidade cinza grão natural. O valor foi de R$ 65 mil. Lembrando que antes da campanha, esse homem, em uma das muitas falas dele, desastrada, que reflete quem ele é, queixou-se que a classe média... Para que ela quer dois televisores em casa? Para que mais uma televisão? E ele com, como é, um sofá... Reclinável, ela faz reclinável. Você aperta um... Isso aí é porque não é com o dinheiro dele. Porque se fosse com o dinheiro dele, ele ia fazer uma boa escolha, ele ia na B&S, fazer um investimento que lá você comprou um bom conchão por um preço legal, mas como não é, é com o meu, com o seu, aí ele passa o cartão lá não sei aonde, num sofá de R$ 65 mil. E a cama de R$ 46 mil? E a cama de R$ 46 mil? Eu não acho nada demais não, porque a outra opção dele é muito pior. É ligar para um amigo dele lá da Alderbrecht e pedir em forma de propina. Segundo o Ministério Público. Olha só.